Olá, eu sou a Marília e hoje venho-vos apresentar a Trádea. A Trádea é o meu projeto já com 9 anos, foi criada em 2011 com uma ideia maluca que eu tive de trabalhar online. Agora com esta realidade parece uma coisa simples, mas na verdade há 10 anos atrás quase trabalhar online era uma maluquice, nada que fosse muito real. Com o tempo fui criando então a marca, foi nascendo, foi mutando ao longo deste tempo, tal como eu, ao longo destes anos foi mudando bastante. E hoje a Trádea é então um escritório online de design, de decoração, de espaços de trabalho e de marketing. Começou por ser um blog de decoração, com o tempo foi-se transformando e passou então a ser o meu negócio a 100%. O que é que a Trádea oferece? A Trádea oferece serviços de design, web design, oferece gestão de redes sociais, marketing digital e design no geral. Com o tempo a Trádea foi-se mutando, como eu, foi evoluindo e comecei a trabalhar principalmente com profissionais de yoga e coaches. E é para esse público que eu me dirijo e que comecei a criar todo o conteúdo da Trádea e também os serviços. E agora, mais recentemente, a Escola de Yoga Digital. A Escola de Yoga Digital é para profissionais de yoga, onde eles podem aprender a comunicar nas redes sociais, a comunicar através de newsletters, e-mails e aprender tudo o que é necessário para isso. Principalmente focado na criatividade e consequentemente na produtividade. A Escola de Yoga Digital encontram cursos de empreendedorismo, para que possam aprender a baixo custo como fazer um site, como criar uma newsletter, como criar posts fantásticos para o vosso Instagram, a melhor forma de criar conteúdo diariamente, como agendar. Também vão encontrar workshops sobre criatividade exclusivamente, as ferramentas criativas e gratuitas que hoje temos online. No site da Trádea podem então encontrar a nossa Escola Digital, podem encontrar os nossos serviços e também no nosso blog, vários artigos sobre finanças, sobre produtividade, organização, empreendedorismo, tudo focado em profissionais de yoga. No nosso Instagram tem ainda mais conteúdo gratuito, onde vocês podem aprender sobre Instagram, sobre redes sociais, organização, sobre como é trabalhar online, porque hoje em dia muita gente passou de uma realidade física para uma realidade digital e querem aprender como fazer fotografia, como usar o telemóvel para isso. Então a Trádea dá essas dicas tanto nas redes sociais como no blog. Espero que gostem do projeto, que passem pela Trádea. O site não pretende ser um site estático, é um site consulta, quase que um manual de bolso, de design, criatividade e marketing. Espero que gostem do projeto e que vos ajude. Um beijinho. Tchau. Tchau.